Nós não encontramos nada, nenhum objeto que a gente poderia afirmar categoricamente que isso aí seria a junção de duas galáxias. Até o presente momento, nós estamos vendo galáxias interagindo. De todas as galáxias estudadas, a estrutura delas é de uma galáxia que não teria passado por uma interação catastrófica, que é o que a gente chama. Então isso daí, até agora não. E o conceito, eu sei que muita gente está querendo achar uma desse jeito, e quais seriam os indicadores de que isso teria acontecido? Percebe? Porque esse é um dos grandes problemas. Como que eu posso identificar essa galáxia aqui, a junção de duas galáxias? Está aqui, é a Sapageiro. Essa Sapageiro aqui, ela foi criada ou é a junção de um Corsair 2 com uma variante? Alguma coisa assim. Percebe? Então até o presente momento a resposta é não. Respeito à primeira pergunta, quando você estuda, assim, o pessoal que trabalha com a teoria do Big Bang, a proposta principal é aquele período logo no início, onde o universo teria começado do tamanho de um próton, significa 10 elevado a menos 15 metro, esse é o tamanho do negócio, e teria literalmente expandido até o tamanho da nossa galáxia, cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, num período de tempo que seria o número 0, ponto, mais 42 zeros e o número 1, segundo. Isso significa que qualquer tipo de radiação ali dentro, radiação eletromagnética, por exemplo, teria que ter se expandido também a uma velocidade de 10 elevado a 60 quilômetros por segundo. Rapaz, isso é instantâneo. Seria mais como você dissesse assim, haja universo e o universo veja a existência. Então o problema desse período inflacionário, isso aí está relacionado com algumas coisas que nós medimos em laboratório. Se você pegar, por exemplo, o CERN, fica lá na Suíça praticamente, e você der uma olhadinha, o que eles estão avaliando, é quanto tempo demora para esse negócio decair. Quanto tempo demora... Essa é a lógica por trás de tudo isso. Então nós estamos trabalhando, e nós, eu digo assim, eles têm trabalhado nessa pressuposição que o universo teria começado tudo dentro de um pequeno pontinho, do tamanho de um próton, e literalmente esse negócio teria produzido o universo, teria expandido. Agora, deixa eu pegar o gancho ali, só para você pensar, bem rapidinho. Imagina se nós pudéssemos pegar toda a matéria que está nesse anfiteatro aqui, e colocar dentro de um próton. Bom, primeiro você vai ter que transformar em energia, porque senão não vai ter jeito de colocar lá. Vai ter uma densidade maluca de energia ali dentro desse próton. Rapaz, é doido o negócio. Agora, em vez de pegar só o anfiteatro aqui, vamos pegar a cidade inteirinha de Campina Grande, todas as cadeiras, todas as paredes, todos os pisos, todos os telhados, todos os carros, tudo o que tem por aqui. Vamos compactar todo esse negócio e colocar dentro de um próton. Vamos fazer melhor do que isso. Vamos colocar o estado da Paraíba inteirinha dentro do próton. Melhor ainda, vamos colocar o Brasil inteiro dentro do próton. Não, vamos um pouquinho mais. Vamos colocar o planeta Terra dentro do próton. Não, não, peraí. Vamos fazer justiça. Vamos colocar o sistema solar dentro do próton. Não, peraí, peraí. Vamos fazer a coisa certa. Vamos colocar a nossa galáxia inteira dentro do próton. Não, peraí. Vamos colocar o universo dentro de um próton. Mas isso vai ter o universo numa casca de noz. E o autor já sabe que ele estava errado. Você fala, mas como? Ele morreu. Pessoal, não faz sentido dizer que tudo que existe teria vindo de um pontinho do tamanho de um próton. Isso não faz sentido na ciência. Não faz sentido. A gente trabalha com densidade de energia, todos esses negócios. Tá bom? Você pode acreditar em milagre. Mas ciência é outra coisa. Ok? A gente trabalha com densidade de energia.